Ave Maria Mãe das estrelas, Mãe do céu Alma doce da natureza Ó seiva, viva, que nutres estão Manda a Tua luz a tudo que vive e respira Leva a dor do coração Ó doce Mãe, estende Teu manto Essa terra que tanto precisa de Ti Transforma os corações dos homens Pra que o paraíso aconteça aqui Santa Maria Santa Maria